olá meus amigos bem vindo ao nosso canal pessoal dá só uma olhada nesse caminhão aí ó caminhão muito bonito pessoal é um 1924 aí é o caminhão todo pronto pessoal o caminhão muito lindo e meus amigos pensando no conjunto top aí ó dá só uma olhada nesse caminhão olha o cavalinho aí ó coisa mais linda pessoal é a famosa teresona agora tá arrumada viu aí tá show de bola e como vocês podem ver pessoal caminhão todo mínimo detalhe aí foi todo arrumado né todo restaurado aí bela marca e meus amigos se você tem interesse nesse caminhão o link tá na descrição do vídeo é deixando bem claro aqui pessoal que a gente não tem nenhum caminhão para vender nossa torne caminhão né e quando vocês forem comprar pessoal vai ficar se é o mesmo dono que tá anunciando aqui com essa mesma pessoa né para não levar golpe pessoal e bem assim a gente deixa para o proprietário né que estiver vendendo seu veículo muita atenção pessoal dá só olha a dança com o alantão aí ó do Mercedes novo aí aliás o caminhão é todo top pessoal dá só olha como ele tá novinho por dentro por dentro e por fora tá um ótimo caminhão né um ótimo conjunto quer dizer e pessoal não deixa de escrever nosso canal né embora aqui para o link ó o valor dele é 100 mil reais esse conjuntão aí ó anunciada né e bitinga né São Paulo pessoal é vendo outro caminhão 1924 engatado todo original aqui no canal motor 3556 né com que de 35 câmbio ZF8 marcha reduzido pneus todos em câmera pessoal e carreta né tudo aí pessoal aí então é isso meus amigos não deixe de se inscrever nosso canal deixar aquele likezão e bora para mais um vídeo né